Se vai enrolar ela até quando tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando O sol te fala que deixa eu estar sozinha Que daria tudo pra ver o futuro Mas você tem o que todo mundo quer Para ser todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano Do casalho, do cachorro, do menino, da cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano Do casalho, do cachorro, do menino, da cara dela Libera ela Eu sou um maladeiro Jogos dos paletes Já não junta sem jeitão, pai Rafael, você vai lá Jogos dos paletes